É que eu trai minha amada, noites e noitadas É muito difícil de me controlar, se irrita Toda vez que saio, sei que sou errado Ser solteiro é bom, mas tô apaixonado E o problema disso tudo é que eu não sei Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Sávio Martins Ami 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 Tchau, tchau É que eu trai minha amada, noites e noitadas É muito difícil de me controlar, se irrita Toda vez que saio, sei que sou errado Ser solteiro é bom, mas tô apaixonado E o problema disso tudo é que eu não sei o que fazer Quando as outras se inspiram na intenção de me ter Tá passinho, quer me ter? Faz assim, quer me ter? Tá passinho, quer me ter? Tá passinho, quer me ter? Me desce um pouquinho aí Tá passinho, quer me ter? Faz assim, quer me ter? Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like Tá passinho, quer me ter? Tá passinho, quer me ter? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau